Bom, a sessão de hoje eu queria agradecer a contribuição do doutor Marcelo Monteira, que é o coordenador do Centro de Insuficiência Cardíaca aqui do Hospital Procardíaco, que com bastante frequência nos apresenta sessões onde a insuficiência cardíaca é o núcleo central das discussões. Hoje, especificamente, nós vamos tratar da insuficiência cardíaca dentro do contexto do paciente diabético. Essa associação é conhecida de todos os senhores, quer dizer, a prevalência do diabetes em pacientes com insuficiência cardíaca é bastante elevada e a presença de insuficiência cardíaca em pacientes diabéticos também é muito alta, tendendo-se a quatro vezes maior do que na população geral, quer por interações ateroscleróticas, quer por agressões primárias do músculo cardíaco, mas isso, sem dúvida, traz repercussões não só do campo de vista de entendimento fisio-patológico, mas também do encaminhamento diagnóstico e das propostas terapêuticas. Eu também queria agradecer muito a Joana Dantas, que hoje representa o grupo da endocrinologia aqui do hospital e que vai também ter oportunidade de nos fazer uma apresentação a respeito do tema. Eu brincava com Montera e com Joana um pouco antes da sessão, que o tema central podia o que precisamos saber além da metformina, porque essa, sem dúvida nenhuma, é a grande droga, é o grande fármaco do consultório, do clínico, cardiologista, no que diz respeito ao tratamento de pacientes diabéticos, mas hoje, sem dúvida, a gente aumentou bastante esse arsenal terapêutico e alguns fármacos com contraindicações e outros já mostrando algum tipo de efetividade em determinadas análises. Então, eu acho que isso, sem dúvida, vai trazer aspectos bastante relevantes para a sessão de hoje. Eu queria, antes de dar início, então, cumprimentar nossos amigos de São Paulo, agora já colocados lá, Baruz, eu não sei se já chegou, mas nossos residentes, o Eric, eu já tinha visto por lá, boa tarde. E queria convidar para moderar essa sessão, nosso Luiz Antônio Campos, que já na qualidade quase de moderador oficial da sessão clínica, vai assumir ali o posto para que Marcelo e Joana, então, possam fazer suas apresentações. Luiz Antônio, muito obrigado. Marcelo, obrigado. Joana, obrigado. Vamos em frente. Bom, meu caríssimo e dileto amigo André Volchan, o som está bom aí? Não menos diletos e caríssimos amigos e amigas presentes no auditório do Hospital Procardíaco, no auditório do Hospital Samaritano Paulista, o nosso eixo Rio-São Paulo, integrado no ambiente da nossa sessão clínica. Dou boas-vindas a todos. Agradeço mais uma vez a esse reiterado convite que Marcelo Westerlund Montera me faz. Neste ano, seguramente, mais de três sessões clínicas, tive o prazer, quer na quarta, quer na sexta-feira, de ou moderar ou participar dos debates. Hoje estava preparado para o debate, mas Montera me outorga com convite da moderação e eu não posso me furtar a esse honroso convite. André Volchan, com muita propriedade, já fez a introdução sobre a relevância do tema e o binômio diabetes mellitus, tipo 2, tipo 1, insuficiência cardíaca, uma síndrome, doenças cardiovasculares crônico-degenerativas, como a aterosclerose, são associações de altíssima prevalência e que a cardiologia e a endocrinologia contemporâneas não somente enxergam, valorizam e conjugam-se em um trabalho verdadeiramente interdisciplinar e não somente multidisciplinar. Antes de passar a palavra ao nosso apresentador, Joana Dantas, do nosso núcleo da endocrinologia, também apresentará e teremos um único debatedor, Sérgio Emanuel Kaiser, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e seguramente uma das nossas maiores autoridades no neologismo, mas que eu gosto de usar, chamado cardiometabolismo e hoje especificamente nessa junção diabetes mellitus e síndrome de C. Mas eu não posso me furtar, Montera, de usar mais um minutinho nessa introdução de parabenizar a todo o corpo clínico multidisciplinar e multiprofissional do Hospital Procardíaco, porque ontem, dia 23 de julho, todos nós, com muito orgulho e júbilo, alcançamos mais uma grande vitória. Um paciente de 51 anos, do gênero masculino, que foi transplantado duplamente em nível cardiorrenal, no dia 14 de junho, na nossa instituição, com todo o núcleo do transplante cardíaco, encabeçado por Ana Karenina, com o nosso ilustríssimo Alexandre Cicigrano. A nefrologia com o professor José Suassuna, todo o grupo multiprofissional, em 39 dias, emitiram a auto-hospitalar do paciente. Um pequeno filmete que está sendo divulgado internamente, autorizado a gravação pelo próprio paciente e autorizado a divulgação pelo próprio paciente. em qualquer fórum, estamos nos restringindo ao nosso ambiente hospitalar, o paciente sai do hospital sob uma salva de palmas de uma equipe multiprofissional e no hall do hospital, evidentemente conduzido numa cadeira de rodas, dá tchauzinho para todos os presentes. uma coisa muito bonita, que efetivamente coloca o hospital em aproximadamente 18 pacientes transplantados, dentro de um cenário não somente de transplantes ocasionais ou fortuitos, mas com um programa muito bem estabelecido, com muita responsabilidade e ética. de maneira que eu queria pedir a todos os presentes, uma salva de palmas para toda a instituição. E nesse sentido, nada mais adequado que Marcelo Montero nos falar sobre o cuidado cardiovascular no diamétrico tipo 2, a visão do cardiologista. Montero. Obrigado, Luiz. Bom, antes de falar sobre esse tema, vou dar dois avisos. Primeiro, está aqui a doutora Letícia, ela vai semana que vem, sexta-feira, na Sexta Consciência, o tema é abordagem rápida da dispneia na sala de emergência. Dois pontos. Ultrassom de tórax, tracinho, procalcitonina, tracinho, pró-BNP. Qual o melhor instrumento? Então, ela vai trazer o caso clínico e nós vamos discutir a todos aqui presentes, essa inovação que é o chamado diagnóstico porta-lasics. Então, todos esses conceitos, aguardem. Letícia está aqui, semana que vem a gente estará com vocês. Obrigado, Letícia. Segundo aviso é... Hoje é o aniversário de uma pessoa muito especial para mim, do meu amigo, padrinho dos meus filhos, no qual eu trabalho há 33 anos. E o meu primeiro plantão foi quando ele entrou carregando uma pilha do Jack, que nem sabia que existia aquilo ali, no antigo CTI, que era debaixo da escada, vindo de um plantão do Espírito Santo, onde ele tinha que ir lá para poder suportar e poder sustentar a família dele. Eu tenho toda a história do meu amigo Evandro. Isso me dá um prazer muito grande, porque agora não é mais meu diretor, então me dá total não conflito de interesse, de poder falar isso com tranquilidade. Então, eu queria lembrar a todos que hoje é o aniversário dele, e para mim é uma grande satisfação lembrar a todos isso. Muito bem. A nossa função é trabalhar de formiguinha, o auditório está um pouquinho mais cheio hoje, me deixa feliz. Esse tema, no Congresso Europeu, são oito mesas de insuficiência cardíaca. No Congresso Europeu, que será em Paris, serão nove mesas. No American College, foram sete mesas, todas lotadas. Então, há uma imensa negligência por parte do cardiologista no Brasil, agora estou analisando o Brasil, no sentido de entender a importância desse tema. E a negligência natural, não porque a pessoa é negligente, no sentido maléfico, está aqui. O ofiteatro ainda não está cheio. Então, eu combinei com a Joana, esse já é o terceiro evento que nós fazemos disso. Já tínhamos um evento com cinco pessoas, já melhorou. Então, vamos continuar fazendo. Porque isso é uma total mudança de paradigma. Isso chama-se recall do seu consultório. Primeiro ponto, que quando você pensa, como eu, cardiologista, eu tenho que trabalhar com endócrino e vice-versa. O versa ainda está difícil, mas o vice está presente. Então, precisa ser um vice-versa. Quando eu trato o meu doente diabético, eu, cardiologista, atenção, essa é a tônica, essa é a mudança. Por isso a sessão. A minha função para os senhores é trazer inovação. Dentre as minhas atribuições nesse hospital, uma delas é trazer inovação na minha área. Isso é possível nas outras. O workshop de ciência cardíaca, dando o número a vocês, teve 532 médicos esse ano. Já é considerado o maior evento não oficial de ser do Brasil. Obrigado a vocês, porque foram vocês que foram lá. O Médicos Sem Fronteiras botou um anúncio agradecendo no site deles. O que a gente pensa quando eu trato o meu doente diabético? Qual é o meu dever de casa? Ele não infarta? Ele não faz AVC, ele não perde o rim. Cardiologista, o vascular está preocupado com o membro. O neuro está preocupado com o cérebro. Mas o cardio, dever de casa que eu aprendi na faculdade, é não deixar infartar, não é isso? Não deixar fazer um AVC? Nunca pensei em ser. Então, isso aqui é o que era antes. Visão tradicional. Se eu deixar a glicada em 6,5, e eu vou mostrar por que o número 6,5, que não é mais 6,5, eu fiz o meu dever de casa. Não importa como. se eu dar sulfanilureia, se eu dar downil, diabinese, metformina, IDPP4, dar galvos, vou dar nome comercial, dar galvos, dar janumé, dar o que for, baixou, fiz meu dever de casa. REM, sim, você fez. Você conseguiu reduzir a glicose. Mas eu consegui reduzir a evento? Não. Essa é a tônica de hoje. Não. Eu baixo pressão arterial com o diurético? Baixo. Igual a amilodipino, igual a IECA. Eu reduzo mortalidade? Não. Muito bem. Então, essa é a mudança de paradigma. Então, se não é isso, reduzir glicada não é o único alvo para o cardiologista. Esse é o trabalho de formiguinha que a gente está fazendo. Uma cruzada, uma romaria. Temos que ir além disso. Então, importa como eu reduzo a glicada. E temos que simplificar a linguagem. Porque para dificultar, a indústria botou cada nome um mais difícil que o outro. Vai decorar aqueles nomes lá. Então, esse é o ponto. Reduzir glicada é alvo? Muito bem. Qual é o paradigma? Muito claro. Está muito claro para mim que eu reduzo o colesterol com estatino e reduzo o evento. Está muito claro para mim que eu só abaixar a pressão arterial com fármaco, correto, eu reduzo o evento. Está muito claro para mim que se eu tratar IC com beta e E a quebrar, eu reduzo o evento. Está muito claro para mim que se eu abaixar a glicemia, eu reduzo o evento. Não, não está claro. Não está claro. vou repetir isso. porque essa semana os oito doentes que eu recebi estavam tomando fármacos não adequados, embora a glicemia tivesse com 5,5 de glicada. Qual a preocupação disso? FDA. O FDA exigiu da indústria farmacêutica que ela provasse o inverso da curva. O que é o inverso da curva? Quanto maior a glicada, maior o risco de evento. Ok? Mas não havia estudo provando o inverso. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Há três anos eu venho me interessando sobre esse assunto. Quanto menor a glicada, menos evento. Não havia estudo. Sociedade europeia, mesma coisa quatro anos depois, em 2012, exigiu o trial de biossegurança que reduzir a glicada reduz o evento. O que, para todos aqui, ou pelo menos para a maioria, era algo óbvio, chamado dever de casa. Muito bem. Preste atenção nos quatro estudos que eu vou mostrar. Preste atenção no outro detalhe. Qual o detalhe? Cadê? Cadê? Olha a data. Está vendo a data agora? Junho de 2008. Onze anos atrás. A pergunta é, ninguém me disse isso. Isso não é novidade. Que estudo é esse? Estudo da Cor fez um estudo comparativo com 10 mil doentes, 10 mil doentes, pacientes de alto risco, doença aterosclerótica. Olha a glicada, 7,3, baixou para 6,4. Ok? Terapêutica intensa versus, não intensa, FDA exigiu esse estudo. Para ver se, com isto, reduziria o quê? O que a gente espera? Redução de evento. De novo, olha o número mágico, 6,5, por isso 6,5 na mente coletiva. O que ele viu? Nenhum benefício. Nenhum benefício. Primeiro estudo. Segundo estudo. Estudo Advance. De novo, data 2008, porque foi o ano que o FDA exigiu. Mesma coisa, indivíduos, diabetes tipo 2 há 30 anos, com doença macrovascular, fator de risco cardiovascular, intenso versus não intenso. De novo, 6,5. O que aconteceu? Nada aconteceu, só diminuiu doença microvascular. Ou seja, de novo, eu cardio, eu cardio, achei que estava protegendo de AVC, de infarto e de angina. Não protegi nada. De novo, há 11 anos atrás, falei que são quatro estudos. Vou para o estudo veteranos. Mesma coisa, mesmo resultado. quando eu faço a meta-análise de 37 mil doentes, 37 mil, comparando aquele que eu não reduzi o número 6,5 de glicada versus aquele que ficou com a glicada alta. Tem algum sentido isso? Não. É uma coisa que eu comparasse 280 de colesterol com 180 de colesterol. no final, morre igual. Esse é o gráfico final. Eu peguei isso aqui da Sociedade Europeia de Cardiologia. Os estudos à esquerda, todos reduzem evento microvascular, cardiovascular, nada, mortalidade, nada, ou até aumenta. Quando eu vou para o microvascular, vejam, todos reduzem e protegem o rim. Mas neuropatia, nada, retinopatia, alguns, microvascular. Prevenção microvascular. Detalhe, publicação 2019, Circulation. Peguem essa publicação, é para o cardio. o que ele coloca? Ele coloca que, de acordo com a sua variabilidade, de acordo com a sua variabilidade, varia o número da glicada. Não é mais seis e meio Cristina Clare. é oito. Tornei a ser famosa. Oito. Oito de glicada é aceitável. De acordo com o perfil de risco do doente, até oito, acima de oito não. Primeiro item foi. Cinco minutos eu estou falando. mostrei para vocês em cinco minutos, seis para ser exato, que focar em glicada, você não está resolvendo o problema do seu doente diabético. Do ponto de vista cardiovascular. Somente microvascular. Está claro isso? Está contundente isso? Está impactante isso? Ora, então o que eu tenho que fazer? A redução do evento cardiovascular não está relacionada à redução da glicada, doutor. Está relacionada ao fármaco que faz isso. E aí é o tipo de hipoglicemiante que eu uso e o efeito que ele produz além da redução da glicada. E aí eu tenho um universo de hipoglicemiantes. Um universo. E esse universo vem um novo conceito. Eu não estou falando isso. eu li todos os editoriais. Entra no PubMed de 2018 para cá. Tem nove editoriais sobre isso. Nove editoriais de revisão. Nove. Eu li os nove. Não sou eu que estou dizendo. Esquito por quem? Por endócrinos. Está na diretriz da ADA, da endocrinologia. Não da cardiologia. Tem um editorial do doutor Bronwald dizendo que eu tenho que separar os fármacos agora em pró-insulínicos e não pró-insulínicos. E poucos endócrinos falam isso. Tive em São Paulo agora, no Hilton, para discutir isso. O endócrino ainda não absorve essa coisa. Porque existe uma relação afetiva de alguns endócrinos com o DPP4. Muito afetiva. porque houve um grande investimento nisso. Se eu uso o fármaco pró-insulínico para o cardiologista não há benefício nenhum. No que tange a diminuir ABC, infarto, angina e C. Embora a glicada cai. Para que eu possa ter efeito cardiovascular, eu tenho que usar fármacos não-pró-insulínicos. Porque a insulina ela tem uma série de ações que não me interessa do ponto de vista cardiovascular. Essa é a explicação. Sulfariurea pró-insulínica tratamento intenso versus não intenso. O intenso sem diferença versus não intenso versus metformina metformina muito mais benefício. glitazonas analisando doença coronária insulina cardíaca e morte. Quando você vai analisar doença coronariana Pio versus metformina Pio versus sulfariurea rosa e glitazona versus metformina nenhum benefício dar esse grupo de fármaco não evita doença coronariana. Quando eu comparo para IC este fármaco aumenta a incidência versus a metformina de insuficiência cardíaca. Quando eu comparo para mortalidade ele aumenta a mortalidade. Baixa a glicemia baixa a glicemia indiscutivelmente é efetivo mas não há evidência até o presente momento que do ponto de vista cardiovascular previne infarto previne ser e previne morte. Inibidor DPP4 Quando eu faço a inibição DPP4 que é um pró-insulínico que favorece o análogo do glucagon do GLP1 que vai entrar eu estou favorecendo um efeito pró-insulínico e quando eu entro com ele todos os estudos todos os estudos que inibidor DPP4 benefício cardiovascular desfecho primário morte cardiovascular infarto AVC nulo idem nulo idem nulo idem nulo nenhum inibidor DPP4 para o cardiologista impede infarto AVC e C angina não sou eu que estou dizendo estes lados eu copiei está ali as referências pior aumenta a incidência de C favorece a IC quando eu vou para o análogo do GLP1 por ele atuar mais na frente do que embaixo ele vai ter mecanismos além de pró-insulínicos e aí ele tem um fator diferencial que interessa ao cardio ele estabiliza a placa aterosclerótica então os estudos LIDER SUSTAIN EXCEL HARMONY o que eles mostraram? diminuiu o mês por causa de que? não por IC mas por causa de evento esquêmico então me interessa a canetinha não é? a canetinha que todo mundo usa para emagrecer ao invés de usar para outras coisas ela vende para caramba só porque as pessoas descobriram uma forma de emagrecer a canetinha ela tem o benefício de estabilizar a placa aterosclerótica diminuir a inflamação de placa mas não reduz IC e o evento que houve de redução de IC apresentado agora em Atenas no Congresso Europeu de IC foi porque reduziu o infarto e não porque reduziu diretamente IC oba então análogo do GLP1 me interessa como cardiologista mas se tiver IC se tiver IC piora IC não posso dar análogo do GLP1 se tiver IC estabelecida esse documento de 2019 está aqui é um resumo por isso que vale a pena vocês pegarem no Circulation análogo do GLP1 todos eles aqui o impacto na prevenção cardiovascular nenhuma diferença diminui o risco diminui o risco nenhuma diferença então há uma tendência a reduzir eventos químicos e DPP4 nenhum benefício no 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 metformina brilha porque não é pró-insulínico favorece a resistência diminuir a resistência à insulina meta-análise pró-insulina a metformina é segura tanto para quem tem C para quem não tem C o último da linha aqui agora vem o SGLT2 todos sabem que 90% da glicose é reabsorvida por co-transporte essa palavra é importante co-transporte porque eu estarei bloqueando glicose e sódio só que eu chegar aqui na frente eu tenho um outro receptor SGLT1 que reabsorve 20% quando eu bloqueio aqui 90 ele hipertrofia isso aqui e reabsorve 40 então o efeito final é uma perda de 60% então o indivíduo tem glicosúria com natriurese que vai glicose com sódio por isso ele emagrece por isso ele cai a volemia por isso ele cai a pressão arterial e favorece o efeito diurético mas não só isso ele tem a capacidade agora talvez combinar com o SGLT1 que é a proposta para impedir a absorção do intestino como se fosse uma isetimiba tirando assim fazer uma analogia e quando eu faço esse bloqueio eu estou fazendo natriurese por isso vou aumentar a diurese do doente ações diretas são essas mas tem as indiretas que me interessam eles oferecem corpos cetônicos para o miocárdio modulam a esteatose do coração você sabe que o coração tem esteatose? tem nós podemos medir isso aqui no PRO cardiomiopatia diabética o coração pelo efeito pró-insulínico e ele por ser um fármaco não pró-insulínico tem todos esses benefícios cardiovasculares todos esses benefícios além da redução da glicada por isso que extrapola a redução da glicada na verdade a redução da glicada eu diria a vocês que é medíocre então é de 0,5 que ele reduz melhor foi 0,8 o que é 0,8 redução de glicada? se eu tenho 7,5 se eu tenho 8 de glicada 0,8 foi para 7,2 porque o cara desidrata tem que beber água mas ele tem efeito nefroprotetor que é o próximo então ele tem benefício hemodinâmico direto por redução da pressão arterial e da volumia e tem benefícios indiretos porque diminui a inflamação o estresse oxidativo do miocárdio e aí eu tenho o chamado efeito inicial ao meio hemodinâmico e tardio metabólico desse fármaco então esse é o dever de casa o que interessa aqui nefroproteção você vai falar sobre isso quando você aumenta a pressão intravascular no glomérulo é que você tem agressão do diabético porque você tem uma grande perda ativa o sistema renino-agiotensina faz constricção da eferente aumenta a pressão agressão glomerular quando você dá esse fármaco você impede isso libera o fluxo faz nefroproteção isso nos interessa muito diminui proteinúria diminui a hiperfiltração protege o glomérulo protege com isso o que? proteinúria então quando você olha você vê que ele impacta aqui mas principalmente impacta em C então quando vai olhar agora para os estudos que impactam que é empaglifosina canaglifosina e dapaglifosina você vê que dapa estava diminuindo tudo que é evento de uma maneira não randômica quando vai para mundo real com 300 mil pacientes no mundo real tomando esse grupo de fármacos o que ele viu nesse grupo onde na Europa dominou a dapaglifosina você vai ver o que? redução de evento cardiovascular mundo real 300 mil doentes então é isso que o cardiologista tem que prevenir focado em que? nisto aqui então é isto gente que a gente tem que agora olhar para o eco que é cardiomiopatia diabética a IC a maior causa de IC é diabetes mudou não é mais a hipertensão o diabético que tem IC morre mais a IC que tem diabético morre mais o inverso é igual quando eu diminuo e controlo o IC eu diminuo o diabetes eu previno e controlo o IC então eu tenho que entender que agora antes diferente do que eu achava isso aqui é um estudo canadense junto com a comunidade inglesa o United Kingdom com duas milhões de pessoas não diabético e diabético morrem de que? por IC e não por infarto não por infarto não por AVC é IC e microvascular olha a mudança de paradigma Flamme Han já falava isso há 30 anos atrás morre por IC e quando você tem diabetes e IC eu fiz isso aqui diferente o Kaiser adora esse slide só que eu fiz uma modificação do slide que ele gosta eu botei as curvas mostrando que o cara que tem diabetes se você comprovar ele começa a desenvolver a doença 10 anos antes 10 anos então se eu tenho 50 anos sou hipertenso diabético tipo 2 eu sou esse doente ficou mais bonitinho tem que superar você em alguma coisa até você copiar agora você vai copiar vai fazer melhor muito bem eu te dou o slide nos traios de IC um terço diabético na população geral 25% diabético quem tem IC o que que eu tenho que saber como cardiologista cardiomiopatia diabética ano passado o doutor Bronwald saiu um editorial uma nova cardiomiopatia existe agora cardiomiopatia diabética que eu tenho uma agressão produzida pela hiperglicemia dislipidemia e resistência à insulina tem uma série de reações que promovem direto sobre o miocárdio o que? o que que vai produzir? hipertrofia desse coração inflamação e fibrose então na realidade é isso que eu tenho esse é o slide publicado agora em 2017 no Diabetes Care mostrando o que acontece e que eu tenho que olhar para o eco eu tenho HVE com disfunção diastólica nestes doentes é isso que eu vou olhar para o eco e acompanhar a melhora da esteatose cardíaca a melhora da inflamação cardíaca dando metformina com os inibidores do SGLT2 e talvez na terceira opção o análogo do GLP-1 a melhora disso aqui é isso que agora nós temos que acompanhar e usando o eco de strain principalmente o global strain ou eco de esforço porque não precisa para cardiologista o que que muda a tabela do American Heart lembra ABCD que a gente não usa na prática clínica agora é fundamental porque nós estamos falando grupo A e B grupo A é hipertenso desde o seu consultório que não tem doença estrutural o grupo B tem doença estrutural prevenção primária e secundária quem faz isso? o estudo EMPA-REG usou a EMPA-Glifosina só prevenção secundária é que já tem doença estrutural o grupo CANVAS foi misto e o grupo DECLER principalmente quem tinha prevenção primária mas o grupo da prevenção secundária era igual a EMPA-REG então ele dá para os dois no outro dia ele ia dar alto para um doente fibrilação arterial hipertenso diabético na alta eu falei está faltando inibidor do SGLT2 aqui ele entra nesse grupo então se ele tem dois ou mais fatores de risco cardiovascular ele entra no grupo dos três estudos para prevenção de C foi o que o estudo DECLER mostrou onde 60% tinham dois ou mais fatores de risco ou já tinha doença estrutural doença isquêmica benefício está aqui que todo mundo aqui dessa sala já sabe diminuiu morte cardiovascular diminuiu internação por IC mas não diminuiu o MACE porque é uma população menos grave independente do fato de ter internado prévio ou não tem benefício deixa eu acelerar se o cara já tem infarto grupo grave ao tratar olha o benefício mês abril porque é mais grave morte por IC internação abril porque é mais grave risco relativo risco absoluto de 2,5 com NNT de 39 aqui o NNT de 53 se tem já IC porque o estudo não foi desenvolvido para IC então deixa eu abrir um parênteses aqui esses fármacos não estão indicados no tratamento da IC não está indicado vai sair o estudo agora no final do ano usando dapaglifosina sozinha sendo adicionado a IECA beta e bra e aí vai ver se a dapa sozinha tem um benefício para tratar IC ok porque eu já ouvi muita gente falar tem IC tem que dar empaglifosina não isso não está escrito isso não não está escrito isso não esses fármacos são para prevenir IC e foi um achado porque nenhum desses estudos foi desenhado para isso mas foi positivo para quem já tinha IC dois minutos eu acabo previne opa se eu mostrar a curva para quem já tem IC previne reinternação por IC está aqui principalmente nos pacientes com fração de injeção reduzida reinternação morte por IC hospitalização finalizando é isso eu tenho que olhar para o meu doente dessa maneira ele já tem doença estrutural ou não tem doença estrutural isso aqui é o doente consultório síndrome metabólica hipertenso diabetes tipo 2 prevenção primária doente já chega com HVE ou ciência diastólica prevenção secundária e onde eu tenho benefício quando o doente é prevenção primária e tem infarto de menos de 2 anos eu contigo por ter infarto diminuir MACE quando eu tiro só infarto prévio mais de 2 anos o MACE vai perdendo força mas eu continuo prevenindo doença cardiovascular e doença renal quando é o consultório que é essa população aqui embaixo eu consigo prevenir doença cardiovascular IC principalmente nesses doentes esse slide para finalizar então o que que esse slide para mim como cardiologista me interessa inibidor DPP4 para cardiologista MACE nada causa de morte nada causa morte cardiovascular nada infarto nada AVC nada essência cardíaca piora inibidor do SGLT2 reduz MACE principalmente doente mais grave morte total morte cardiovascular infarto ainda não previne stroke não previne diminui C análogo do GLP1 vai reduzir MACE graças principalmente a doença cardiovascular e AVC porque estabiliza a placa aterosclerótica então essa é a mensagem para casa primeira mensagem para casa a redução da glicemia não significa dizer que você está protegendo o seu doente o seu doente pode chegar para você tomando sulfanil e ureia mais inibidor DPP4 vem lá ele com galvos e amaril pronto está aí a beça prescrito vai continuar infartando fazendo AVC tendo dor no peito e tendo IC ponto ponto não prevenir o meu doente segundo ação do medicamento influenciando o benefício clínico sim os medicamentos não pró-insulínicos tem benefício da prevenção e tratamento da IC sim ação do inibidor do SLT2 é múltipla e ainda vai vir seis estudos até o final de 2020 para sedimentar esse fármaco e por fim ele tem prevenção no tratamento da IC ainda vai ser provado se ele pode ser usado todos esses fármacos precisam de metformina associado não foram autorizados sem metformina só para lembrar isso também então esse é o objetivo a visão do cardio e agora vamos combinar com a visão da endócrino que é a Joana porque o trabalho é interdisciplinar de apoio nós precisamos da endócrino trabalhando continuamente fazemos isso de rotina eu com a Joana todo doente diabético eu ponho a Joana ou o grupo de endócrino do hospital que ela que o representa obrigado bom gostaria de cumprimentar o doutor Marcelo Montera pela sua magnífica apresentação em que assertividade e eloquência não faltaram como eu já havia comentado essa pelo menos é a terceira vez que eu co-participo de uma temática de cardiometabolismo esse ano com o Montera e a cada evento ele se renova e ele vem apresentando dados que são muito consistentes em termos não somente do conteúdo mas sobretudo do respaldo da base científica para não perdermos o contínuo eu peço que a doutora Joana Danta já apresentada mas eu faço questão de reapresentá-la junto com Denise Momesso que está na sua licença maternidade elas representam a endocrinologia e a metabologia do hospital não somente no controle glicêmico da nossa população de pacientes internados mas sobretudo nas orientações nas recomendações em pacientes diabéticos e pacientes portadores de transtornos metabólicos eu já anuncio também a presença entre nós do professor Baruzzi já está lá no Samaritano Paulista peço que a Joana não ultrapasse 15 minutos porque nós temos apenas 30 minutos para a sessão imediatamente após a fala da Joana Sérgio Kaiser no Rio de Janeiro e Baruzzi em São Paulo farão comentários objetivos e a assistência fica franqueada para perguntas indagações enfim Joana muito obrigado e a palavra está com você então obrigada queria agradecer o convite realmente a gente já teve essa discussão em outros eventos aqui com o Marcelo e aí vou mostrar um pouco do ponto de vista do endocrinologista que além do coração a gente também vai precisar preservar o rim a retina e a descompensação metabólica na hora que eu tenho uma glicada maior do que 8 8 e meio o paciente fica poliúrico pode ter sintoma perder peso então a gente tem que trabalhar junto nesse contexto aí o Marcelo já adiantou muita coisa da fisiopatologia e da prevalência então isso vai facilitar meu trabalho trabalho né mas como mudou para nós endocrinologistas a gente nunca falou de IC se eu pensar nos últimos dois anos isso foi uma mudança muito grande esse tema veio à tona e aí estamos tendo que aprender a diagnosticar IC com fração preservada que não sabemos e muitos nem sabem que existe então esse tema tem que ser amplamente discutido com a endocrinologia também então vou falar da prevalência rapidamente como prevenir a IC em um paciente diabético mas sem história prévia doença cardiovascular e qual o impacto na minha visão dessas drogas na prevenção da IC então o próprio doutor Marcelo já apresentou o estudo de Framher e a gente vê aqui né o papel importante do diabetes na frequência da IC a importância que isso tem para o nosso paciente e como ele comentou esse é o slide que mostra que o paciente com diabetes tipo 2 tem uma mortalidade maior do paciente que o paciente sem diabetes na IC e além disso maior frequência de reinternação então aqui avaliando todos os pacientes e mesmo dividindo por IC doença aterosclerótica ou não o paciente diabético sempre interna mais com maior taxa também de mortalidade e é uma mão de via dupla né então o paciente com diabetes tem mais IC e o paciente com IC tem mais diabetes né e por que que isso acontece né então possivelmente esse slide é da circulation então esse artigo novamente todos devem ler muito importante mostra que a fisiopatologia do diabetes da cardiomepatia diabetes está junto ali da insuficiência cardíaca também então se eu atuar nesses pontos talvez eu possa prevenir a IC nesse meu paciente que pontos são esses principalmente a insulina resistência a hiperinsulinemia né e aí eu vou conseguir prevenir a doença aterosclerótica que vai causar insuficiência cardíaca por doença por isquemia como também vou prevenir minha cardiomiopatia diabética atuando no sistema renina-juteicina do diosterona na hipertrofia dos miócitos na modificação do metabolismo cardíaco isso a gente vem falando atualmente então a gente pode modificar esse metabolismo e melhorar a função cardíaca e também disfunção autonômica então é assim que eu vou tentar prevenir lembrar que é uma associação a cada 1% de aumento da hemoglobina glicada eu aumento o meu risco de IC não é que eu aquilo que o Marcelo falou não é que eu tratando de baixar a minha hemoglobina glicada de qualquer forma que eu vou prevenir ela sim aumentando a glicemia piora IC agora eu tenho que ver como eu vou tratar essa hiperglicemia para melhorar meu desfecho cardiovascular então certamente para prevenir a IC eu vou tratar os outros fatores de risco que vocês já todos sabem hipertensão de lipidemia obesidade tabagismo e aí eu trouxe dados aqui para a gente entender a diferença dos dois estudos o KPDES sim foi um estudo de intervenção mas essa análise essa publicação não foi da intervenção mas realmente confirmando que eu vou aumentando a hemoglobina glicada e eu aumento o meu risco de IC foi diferente no grupo de intervenção tradicional e no grupo de tratamento intensivo lembrando que a PDES foi na década de 90 que era basicamente sulfoniurea metformina insulina NPH irregular então isso não foi associado ao grupo de intervenção versus o grupo de tratamento convencional mas há uma associação causal com a hemoglobina glicada e aí o acorde já muito discutido que eu já peguei pacientes de muita evolução de diabetes mais graves vasculopatas e a gente vê que realmente para IC estou focando em doença aterosclerótica eu não modifiquei minha evolução da IC apesar de ter aumentado mortalidade são dois públicos diferentes o KPDES é um paciente que tinha menor tempo de evolução de doença e o acorde era um paciente já mais complicados e também com outros tipos de medicação mas será que perder peso vai fazer bem para esse meu paciente com diabetes e aí o grande mecanismo que a gente tem a perder peso é cirurgia bariátrica então será que eu vou prevenir a IC nesse paciente então esse aqui é um estudo populacional da Suécia Escandinávia esses países tem bancos de dados muito importantes e aí eles avariaram o desfecho para IC com a perda de peso com a cirurgia bariátrica ou com tratamento intensivo e era um tratamento intensivo dietoterápico com dieta de velho CD que a gente chama de muito baixa caloria então não era uma dieta tradicional então você vê que até o paciente com dieta perdeu bastante peso e aí mostrou que na evolução você teve uma redução bastante significativa da incidência de IC 46% no público da cirurgia bariátrica nas subanálises o que ele mostrou para a gente que na verdade o paciente que perdeu mais de 10 quilos em um ano perdeu e manteve que além de perder tem que manter e aí você teve uma redução significativa de IC novamente está trabalhando na resistência à insulina que é o mecanismo fisiopatológico inicial aí da IC da nossa população tá bom desse público 20% era diabético e não foi diferente na população diabética ou não aí qual o impacto então do nosso tratamento será que eu estou fazendo mal para o meu paciente baixando a qualquer custo nós endocrinologistas vamos lidar pacientes com pacientes mais desglicêmicos então a gente vai precisar usar todo o arsenal de medicações que tem no mercado né e interessante isso é eu acho que é um slide talvez os mais mais importantes né novamente da circulation qual o nosso alvo do paciente com IC a maioria vai estar aqui então muito tomar muito cuidado para a gente não ter um tratamento intensivo no paciente que já tem IC diferente num paciente que é prevenção primária eu posso querer ficar com ele mais perto de 7 não a qualquer custo mas eu posso querer um tratamento mais intensivo e lembrar cuidado né com as glicadas acima de 8,5 pela descompensação metabólica e aí quais são os fármacos de todos esses que tem benefício malefício ou neutros né potencial desfavorável estamos esses 4 sulfoniurete TZD aqui representada pela pioglitazona a insulina e a saxaglipitina principalmente como inibidor de DPP4 e eu não vou usá-los não eu vou precisar usar porque eu vou ter pacientes com 10, 12, 14 de hemoglobina glicada mas vou usá-los com cautela e ficaram como terceira e quarta opção aí pra gente né então a sulfoniureia é uma droga antiga funciona ela é eficaz ela baixa a glicada bem né a glicada talvez uma das mais potentes que a gente tem em baixa a glicada junto com metformina e aí lembrar que a sulfoniureia nós temos as de primeira geração segunda e de terceira primeira geração é a cloropropramida que ainda está no mercado a tobutamida saiu do mercado por aumentar a desfecho cardiovascular e a glibenclamida que nós conhecemos qual a diferença de segunda e terceira geração que elas são mais seletivas que elas vão atuar mais no canal de sódio e potássio do pâncreas né o canal suriquirra e não vão atuar no coração bom nesses diversos essa meta-análise comparou e misturou um pouco as sulfoniureias mas mesmo excluindo as sulfoniureias de primeira geração eu ainda tenho um risco aumentado de insuficiência cardíaca né em torno ali de 20 20 15% entre 15 e 20% tá qual é a questão que a gente também tem que pensar geralmente comparadora a metformina né a gente sabe que a metformina tem um efeito talvez benéfico então quando a gente compara uma coisa maléfica com a benéfica a gente fica na dúvida se o efeito é neutro ou se realmente é deletério mas mesmo lembra que nessa época eu podia fazer como primeira escolha a sulfoniureia eu não precisava fazer a metformina mesmo sendo como primeira escolha a sulfoniureia já era já mostrou ser mais deletério né em relação a TZD a gente tem hoje a pioglitazona a culpada dos estudos de cardioproteção para diabetes foi a rosiglitazona né então a partir daí começou essa grande discussão foi um editorial do Nielsen que mostrou que aumentava a mortalidade cardiovascular com a rosiglitazona poxa mas a rosiglitazona atua na resistência à insulina peraí não estou entendendo como é que ela pode ser deletéria bom não é só isso que ela faz né então ela tem uma expansão ela retém sódio pode causar edema possivelmente esse mecanismo acaba descompensando a IC e lembrar que não descompensa só no paciente com insuficiência cardíaca prévia né então ela não é para ser feita com paciente com insuficiência cardíaca mas no paciente do consórcio a gente vai ter que ter algum cuidado talvez porque nós endocrinologistas não sabemos diagnosticar uma insuficiência cardíaca de fração preservada e aí talvez esse paciente também não vai poder fazer temos que aprender um pouco mais isso é difícil para a gente né em relação à insulina gente não vou fazer não eu vou ter que fazer nós teremos que tratar nosso paciente alguns pacientes com insulina o que a gente vai pensar vamos ter mais cautela mais cuidado prevenir a hipoglicemia né a insulina numa fase aguda nós fazemos em infusão contínua em modelos animais numa fase aguda na infusão tem efeitos até benéficos tá mas a gente sabe que ela pode reter sódio tem um efeito cronotrópico positivo o risco de hipoglicemia lá na frente e o que a gente vê nos estudos é que peraí que realmente não esse eu não marquei mas está aqui embaixo tá então a gente vê aqui embaixo nos estudos o paciente diabético que usa insulina tem maior desfecho na IC né então é só para ter mais atenção pode ser um erro de metodologia por quê? quem usa insulina tem mais tempo de diabetes tem mais complicação são mais idosos então é difícil você tirar esse fator confundidor para tirar essa dúvida né fizeram o estudo origin também exigência do FDA né com a insulina glargina então também teve que ter um estudo de não aumento de risco cardiovascular né e o mesmo é com a degludeca então as duas tiveram estudo de não aumento de risco cardiovascular esse foi o origin já com pacientes de muito alto risco cardiovascular pacientes tinham acabado de ter um evento e aí mostrou pelo menos segurança para insuficiência cardíaca e também mostrou segurança para risco cardiovascular não aumentou o evento não é um estudo é um estudo de 6 anos em média e enfim controlado não é vida real né mas não teve maior internação por IC e o que a gente não sabe hoje em dia esses análogos de insulina mais modernos vão ter uma cardioproteção os estudos são desenhados para não inferioridade então é isso que a gente pode dizer hoje em dia então teve o estudo de Volt com a degludeca versus a lantus e mostrou realmente que são que não aumentou mortalidade mas também não foi a degludeca não foi superior a lantus e não teve a oricidência de IC mas novamente não era o foco dos estudos acho que o IC está crescendo como foco dos estudos inúvidores do EPP4 doutor Marcelo já falou bastante coisa só lembrar da saxagliptina que teve um estudo que foi deixa eu voltar aqui já tirei esse estudo para diminuir mas foi estudo SAVIOR e aí foi um achado aumento da IC a gente vê que nos outros com a ALO com a CITA e agora o Carmelina mais recente não foram neutros em relação à existência cardíaca quando você faz a meta-análise o diamante sugere que talvez tenha algum malefício mas pelo menos a CITA gliptina e a Lina gliptina foram mais seguros e aí para desfecho neutro aí encontramos as outros inibidores do EPP4 a Lina e a CITA que realmente são os estudos que foram mais seguros em mostrar isso eu coloquei a ALO gliptina e a VILDA gliptina menorzinhas porque a ALO gliptina teve aumento de IC mas não foi estatisticamente significativa e com a VILDA tem estudos mecanísticos que mostram aumento de fibrose miocárdica e talvez seja uma das hipóteses que o EPP4 pode piorar os pacientes com IC e o GLP1 se for no consenso ele está ali no neutro nem é mais nem é menos ele promove a secreção de insulina mas de uma forma mais inteligente mas também promove perda de peso e melhora a sensibilidade periférica então isso vai ajudar na prevenção da IC aí são os disponíveis no mercado brasileiro lembrar que benefício cardiovascular comprovado só o liraglutide agora o o o semaglutide também tem benefício e o dulaglutide o exenatide e o lixenatide não demonstraram benefício cardiovascular e na IC que é o nosso foco hoje então e na IC então quando lançou o GLP1 tiveram várias ideias mecanísticas para melhorar a IC e melhorar a doença cardiovascular então ele melhora uma série de vias para evitar a doença aterosclerótica e também melhorar a função miocárdica inclusive tiveram estudos com infusão aguda de GLP1 na internação mas eles foram neutros para IC melhoraram então doença cardiovascular lembrando o liraglutida e o semaglutida e a dulaglutida mais recentemente né e aí a gente olha o diamante lá nas meta-análises né aqui embaixo então ele sugere quando eu junto todos os estudos talvez um benefício mas que ainda não foi significativo a prevenção da doença cardiovascular por análogo de GLP1 é principalmente aterosclerótica então eu vou precisar de tempo para ver isso esses estudos não tiveram esse tempo talvez a gente vai ver na vida real e desfecho favorável né o que tem além da metformina que me perguntaram bom hoje ainda tem a metformina metformina sim né mostra aqui que a gente tem uma redução né da mortalidade da internação também por IC é uma outra parte do estudo e qual seria o benefício atuação naquela fisiopatologia da resistência à insulina da redução da fibrose induzida pela hiperinsulinemia além disso talvez o efeito de metabolismo novamente falamos de metabolismo miocárdico com a ação na amipequinase cardíaca então a IC que já foi muito condenada na insulina cardíaca né já era nos guidelines não era para ser feito na insulina cardíaca hoje em dia pode deve ser feito só vai fazer na fase descompensada inicial e assim que o paciente compensar pode retornar O TRIB2-SGLT2 é a grande estrela da festa aí na insuficiência cardíaca foi um achado interessante e enfim não era o achado principal do estudo e aí a gente entende que tem diversos mecanismos que podem melhorar esse miocárdio mas hoje tem muito estudo em relação a fonte de energia do miocárdio e a gente vê que há uma abertura muito precoce da linha da mortalidade desse paciente então não é o efeito de aterosclerose que mostrou por si que não é é um efeito volumétrico na triurese redução da PA uma perda de peso modesta mas certamente a gente vê que também não é tanto pelo benefício da glicemia então foram feitos subanálises aqueles pacientes que tiveram melhor controle glicêmico não foram aqueles que tiveram menor incidência de IC e aí resumindo os três estudos novamente uma redução em média de 35 a 27% por IC e aí os estudos subanálises em relação a fração preservada e a gente vê que a maior parte dos pacientes a fração não era definida se era preservada ou reduzida e olha o benefício eu como endocrinologista esse é o meu público eu não vou ter esse conhecimento é a população de prevenção primária e aí esse benefício eu não vou ter esses dados com certeza não é fração reduzida se eu juntar a fração reduzida com a indeterminada aí é melhor ainda esse benefício e lembrar do rim não trouxe muito slide de rim eu acho que é uma outra discussão acho que vale uma sessão clínica dessa nova medicação no rim é muito interessante mas a gente vê que o benefício dessa medicação foi no paciente com ou sem história de IC e principalmente naquele que tinha uma disfunção renal então o paciente que inicialmente a gente tinha medo de fazer até não sei se o João no começo tinha esse medo já teve assim que lançou a medicação poxa não vamos fazer que o paciente já tem nefropatia diabética vai fazer uma natriurese e a gente suspendia a medicação assim que lançou e agora com os novos resultados a gente está retornando a utilização dessa medicação resumindo aqui as novas drogas o que será que vai mudar no nosso tratamento de diabetes então a gente vê que o DPP4 é relativamente neutro mas presta atenção aqui na saxagliptina o GLP1 foi ali no limite da significância estatística para IC mas tendendo a ser benéfico e sem dúvida a DAPA foi muito as glifosinas foram muito interessantes nos três estudos e isso mostra que a gente tem um largo campo aí para estudar e finalmente o que dizem os consensos só para mostrar onde é que a gente está esse é o consenso é a página do consenso da sociedade brasileira da sociedade americana de diabetes mas que bate muito com a sociedade brasileira e devido a importância desse tema ele assumiu um papel aqui do que tratar o paciente com insuficiência cardíaca então primeiro metformina mas depois eu vou preferir aqueles que tiveram benefício comprovado como os inibidores do SGLT2 depois eu vou considerar um análogo do GLP1 e aí depois eu vou para as outras classes de drogas mas não é que eu não vou poder usar infelizmente mesmo usando as três drogas algum paciente meu não vai ficar bem controlado dentro daquele meu alvo de glicada menos estrito então esse é meu último slide se a gente reparar bem nas minhas considerações finais as grandes drogas são a metformina e os inibidores do SGLT2 na minha balança no tratamento do meu paciente o análogo GLP1 aqui está menorzinho vamos ver o que sai por aí no futuro e eu tenho que levar em conta a potência de redução da glicada a maioria dos remédios não são tão potentes os análogos GLP1 são mais potentes benefício cardiovascular que todos vocês já debateram bastante infelizmente custo também é um problema os inibidores do DPP4 estão aqui indo para a esquerda e com mais atenção a sulfoniureia a pioglitazona e a insulina risco de hipoglicemia e atenção para ganho paneral que também pode ser um efeito maléfico em relação a insulina e a pioglitazona no desfecho para a IC obrigada nós é que agradecemos Joana não somente todo o conteúdo altamente relevante que você apresentou mas sobretudo essa visão concisa desculpe a pressão no tempo nós temos apenas nove minutos gostaria que você tomasse assento pode sentar André Volchan não está presente mas eu estou mais do que nunca responsável por terminar pontualmente às 13h30 Antônio e o Jonathan e Henrique estão monitorando o horário eles tem um timer lá que é preciso Sérgio Kaiser com a palavra e eu passo imediatamente depois a São Paulo com Antônio Cláudio Baruzzi Bom, em primeiro lugar parabéns pelas robustas apresentações a quantidade de dados sumarizados impressionante o volume de informação hoje que a gente tem sobre os novos antidiabéticos eu acho que dentro desse tempo que nós temos eu vou procurar ser bem específico uma coisa que me chama muita atenção vocês lembram daquele velho estudo do San Antonio Heart Study que já hoje não representa mais a verdade que o diabetes era o equivalente de risco cardiovascular e na verdade o que a gente foi observando é que com o desenvolvimento das estratégias de prevenção com o uso de estatinas antiagregantes a mortalidade por doença cardiovascular no diabetes ela foi reduzindo embora a doença renal tivesse se mantido mais ou menos constante e as pessoas começam também a viver mais e paralelamente a gente vem observando um aumento na prevalência de obesidade síndrome metabólica então além da própria cardiopatia diabética de disfunção ventricular sistólica começou realmente a emergir na população diabética um grande contingente de indivíduos com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada e que é como eu falei a Joana comentou da dificuldade do endocrinologista até o cardiologista tem dificuldade porque são seis fenótipos diferentes e os próprios estudos hoje que avaliam o Paragon o DAP-HF na verdade eles têm critérios de inclusão que não necessariamente poderão ser extrapolados para alguns outros fenótipos ainda que os resultados venham a ser favoráveis como é que eu vejo digamos assim dois aspectos que eu queria chamar a atenção para encerrar primeiro a dúvida é efeito de classe ou não é efeito de classe o Mansur Hussain agora em um evento recente o Mansur Hussain lá de Toronto foi feito até essa pergunta para ele muito objetiva e ele disse apesar de ser patrocinado pela indústria ele disse olha para mim é efeito de classe não sei se todos concordam mas realmente pelo menos entre os três inibidores da SGLT2 a impressão que há é que se não é só efeito de classe existe um efeito de classe importante ele sem dúvida tem uma ação protetora renal indiscutível e como é que eu vejo lá na frente na essência cardíaca em relação à essência cardíaca no não diabético com fração de injeção reduzida eu tenho a impressão que as chances disso são grandes que são digamos assim substâncias que não tem um efeito diurético sim tem outros efeitos sim mas elas não aumentam não induzem aumento da estimulação do sistema reninogiotensina então se você está usando digamos um diurético entre aspas que não está aumentando reninogiotensina muito provavelmente o não diabético ciência cardíaca e fração de injeção reduzida terá benefícios em relação ao doente com paciente com ciência cardíaca e fração de injeção preservada eu acho que é uma grande expectativa até em função dessa subanálise o Marcelo mostrou aquela figura do subodiverma a subanálise daqueles pacientes que tinham a fração de injeção medida que não eram todos era uma minoria aqueles que tinham preservada houve uma redução de 24% de mortalidade total e 11% de internação com ciência cardíaca finalmente aparece um medicamento porque o último que fracassou por culpa que não combinaram com os russos foi a espironolactona no top cat esqueceram de combinar com os russos e os russos fizeram uma lambança ali uma violação de protocolo e atrapalhou todo o resultado então sobre esse aspecto eu acho que há uma grande perspectiva também dos inimidores de SGLT2 por último e bloqueador e agonista do receptor SGLT1 é efeito de classe eu acho que aí há diferenças principalmente aqueles que são derivados do Xengin 4 e esses realmente não demonstraram qualquer efeito então há diferenças a se anotar eu vou parar por aqui até para dar para que o Baruzi possa dar a opinião dele também muito obrigado Sérgio me desculpe pela premência do tempo nós vamos passar ao Baruzi em São Paulo com muito prazer e satisfação e o professor César Barroso Rangel já pediu a palavra Rangel Barroso já pediu a palavra Baruzi Luiz boa tarde a todos muito obrigado pelos ensinamentos mais uma vez esses dias eu recebi um paciente no consultório 75 anos masculino bastante obeso o MC realmente por volta de 40 diabético há mais de 20 anos ele colocou em cima da minha mesa todos os medicamentos antidiabéticos que ele vinha tomando ao longo desses 20 anos ele começou pelo velho diabinese colocou a caixinha pioglitazona depois ele colocou mais uma série delas e terminou aqui com a empaglifosina umas insulinas aqui também ele quebra falou Baruzi afinal de contas o que eu tomo olha o que eu já tomei todos esses anos eu olhei para o doente chamava a atenção a obesidade aqui eu não pensei no sistema renino de densina não pensei no infiltrado da essência cardíaca diastólica até eu acho que ele tinha aqui saltava aos olhos a obesidade então nós estamos atrás de drogas metabólicas fantásticas como essas todas estão discutindo mas o peso continua alarmante e todos os diabéticos talvez a maioria deles então nós estamos atrás assim do casão científico e tal das drogas metabólicas mas o que fazer por um paciente que coloque esse homem na nossa mesa 20, 30 medicamentos ele falou que não aguentava mais gastar remédio cada vez mais caro e o cara desse tamanho sabe que nós não estamos errando um pouquinho também deixar essa obesidade correr solta e começarmos a tratar a obesidade para depois ver o que sobra nesses pacientes diabéticos isso eu me pergunto todo dia só para colocar uma reflexão aí para a plateia Obrigado Luiz Muito obrigado Baruzzi o Baruzzi aborda um tema que não foi o foco dessa sessão mas que efetivamente é a base é o alicerce do chamado controle não farmacológico e sobretudo da modificação dos fatores de risco dos hábitos de vida do paciente eu costumo dizer que o binômio dieta balanceada e apropriada e exercício físico regular são desafios a prática médica e onde a chamada não adesão é muito maior do que a não adesão ao fármaco César com a palavra é o seguinte eu achei espetacular as duas apresentações não só como clínico que tem uma grande quantidade de pacientes diabéticos como diabético insulina no usuário que sou e comecei a ficar diabético com 33 anos e tenho 78 bom eu queria alertar para o seguinte essas novas pesquisas determinações não devem fazer com que o médico negligencie a glicada nem demonize a insulina isso é muito importante sobretudo para os mais jovens porque já teve colega jovem que chegou ó César acabou esse negócio todo você está se gabando que a tua glicada fica entre 6,5 e 7 mas agora já pode ficar em 8,5 e segundo e você tem que parar esse negócio de tomar só insulina e voltar a tomar metformina então eu chamo a atenção porque esse é um erro crasso eu comecei a melhorar o controle do meu diabetes no início era isso o que o Sérgio já falou era Down New e Diabinese coisas horríveis no início era só dieta a minha instalação do diabetes eu compensei só com dieta depois fui necessitando desses anos de diabetes até que com 40 comecei com 33 anos até que com 44 45 eu fiquei permanentemente dependente da insulina e houve uma melhora muito grande do meu controle com a insulina motocomponente a porcina naquela época depois que surgiram os análogos da insulina humana então foi um banho e atualmente o que eu recomendo para encerrar para casos desse tipo como o meu a associação da liraglutina há 3 anos atrás eu comecei a tomar liraglutina e o meu requerimento de insulina caiu de 80 unidades dia para 35 o que eu mantenho até hoje tem 1,66m de altura e 69 quilos de peso corporal há décadas e estou com 78 a única coisa que eu não consegui me livrar foi da doença arterial coronária embora as carótidas tenham uma espessura normal da íntima e a minha circulação renal seja absolutamente normal eu não tenho nenhuma mancha na retina a doença coronária é sinônimo do diabético ok, obrigado com esse emocionante depoimento deste grande médico que ele gosta que eu não mencione como mestre mas entre 1981 e 1982 ele foi meu mestre no CTI do Hospital do Andaraí à época o mais importante centro de terapia intensiva do estado do Rio de Janeiro incluindo hospitais públicos privados universitários da zona sul ou da periferia uma escola de formação de intensivistas a época historicamente é coordenada pelo professor José Marcos Fis nós estamos a 13 horas e 32 minutos eu quero saudar enfaticamente os nossos brilhantes apresentadores dizer que particularmente eu me coloco à disposição para outros conclaves dessa natureza Montella e Joana estão de parabéns agradecer a presença do Sérgio que como sempre a brilhanta com muita elegância muito conteúdo e ética as nossas sessões clínicas Baruzi todo o grupo do nosso co-irmão samaritano paulista todos os presentes boa tarde a todos e vamos com Deus Aplausos 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 Aplausos